Eu vi a cena toda, olhei pra sua cara Senti uma coisa boa, mas eu tô saindo fora Tem beijo que se gruda, não solta, eu vou deixar meu corpo suar Fizemos tempo e eu não quero que pense que eu vou voltar O melhor de mim você teve, né? O meu sorrisinho tão leve Você gosta de mentir pra mim, mas eu já tô longe da sua Então me faça um favor, quando você for Apague meu número, não me ligue mais Eu vou tocar o terror, me negar amor Eu só vou sorrindo se fuder se me pedindo mais